Oh, contigo eu não abro, venha com a gente, promete ser demais, a bola vai rolar daqui a pouquinho, a expectativa só aumenta à medida que o tempo passa, um show de imagens pra não deixar escapar nada, ansiedade, vibração, tudo isso lá em cima, é futebol de qualidade aqui, na EA Sports. Quem sai com a vitória, a EA Sports já já te mostra. Fala galera, beleza? Estamos ao vivo a partir de agora, é dia de futebol, na tela da EA Sports, vamos que vamos! Eu, Guga Vilani, já tô aqui na cabine, comigo, grande amigo, Caio Ribeiro. É jogo de campeonato, hoje temos mais uma batalha pelos três pontos. Quem será que leva a melhor? Quero ver, Caioba. Grande expectativa pra essa partida, Vilani, e eu sei que o pessoal de casa também pensa da mesma forma, tem tudo pra ser um grande jogo. Escalação confirmada, na tela. Caio, parece que eles vêm num 4-5-1, e aí? Vilani, na prática, vai ter uns 3 lá na frente pra pressionar a saída de bola, mas esse meio campo não pode bobear na recomposição, principalmente quando os laterais avançarem. Que chance pra desempatar! Opa, dividida não foi legal, a arbitragem pega a falta! Pra você, o time que começa jogando hoje, esse é o 4-5-1. É o esquema tático dele, Caio, me conta. Eu gosto, Vilani, sem a bola o time fecha bem, tem 9 na marcação. Com a bola dá pra chegar com 6 na... É pra fazer! Vai bem o goleiro, defende! Chega bem pra roubar! Aparece a opção por ali. Recupera a bola na área. Vão girando, buscando uma brecha, querendo a vitória. Chegou pro gol! Chegou pro gol! Perfeito goleiro, antecipação no tempo certo. A bola enfiada é dele. Que bola roubada, segue no ataque! Defesa fechadinha, esperando a hora do contra-ataque. Faz o corte pra dentro, tá arriscando. Protege bem a bola. Manda pro gol! É agora, bateu! Espetacular! Pega o goleiro! Bateu no meio da área. Joga simples, joga sério, tira dali. Pra fora! Pegou de primeira de voleio, sem direção. Essa acabou saindo muito longe. Mas um voleio, pegar uma bola dessa é muito difícil. Não conseguem ficar com a bola dominada. Passou de passagem. Sobra campo, dá pra avançar. Gol! A rede balança, ele vai pra festa, pra cara aberto. Vamos rever o gol? A pressão surtiu efeito. E dessa vez a bola entrou. Já estavam merecendo. Olha a expressão do treinador. Tá furioso com esse gol. E tem toda a razão, né? 1 a 0. Vai recomeçar o jogo. Escanteio, boa chance pro empate. Escanteio, boa chance pro empate. Ele cruza pra trás. Avança com a bola dominada. E eles perdem a bola no meio do ataque, vejam só. Marcação alta, pressionando no ataque. Arbitragem confirma mais um minutinho de acréscimo. Apitou, acabou. Intervalo de jogo. Final do primeiro tempo. Foi bem, foi bem na primeira etapa. Eu, pelo menos, gostei. E você, Caio? O gol que ele marcou fez toda a diferença no placar do primeiro tempo. Vilani, claro que eu vou dizer que ele tá bem em campo. Autoriza a arbitragem bola rolando. Vamos pro segundo tempo. Agora, você, Caio, que você quer ir Jewish? ickiun,ажиi! Eu vou te dar você. Quando você quer ir dead boy. Uh מה mesmo? Isso foi h�itado por ter campeões das concertas. Marcação real. Há um pouco mais presenção. Entre bangções da galera. Sofre o desarme. Chegou bem para fazer o corte. Ligado no jogo. Com a vantagem no placar, eles vão controlando o jogo, mantendo a aposta da bola, espaçando o time adversário. Juan Quinteiro. Ele vai ganhando o metros, vai ganhando o campo. O ataque era, parecia bom, eles perdem a bola. Gala a gala para empatar. Gol! Para empatar o jogo. Muda tudo. Está aí o replay, passou como quis pela marcação. De uma distância dessas, era meio gol feito. Teve tranquilidade e não perdoou. O técnico está desesperado na lateral. Claro, tudo que não queria era tomar o gol de empate. Um a um no placar, jogo aberto. Na boa, na moral, ele protege. Avança, conduz, numa boa. O ataque vinha no perigo. Perdeu, é da defesa. E quero ver, atenção. Pode vir o contra-ataque. Vai bem, desarma na defesa. Na moral, evita a saída, fica com ela. Bola retomada. Posse de bola é deles. E o time se manda para o ataque. Pode fazer para desempatar. Bote preciso na área. Lá no canto alto à esquerda, você observa. Faltam 10 minutos para acabar o jogo. Acompanha a bola iniciada e corta a defesa. Protege bem a bola. Relógio estourando. Será na última gota de suor para tentar a vitória. O coro come na casa do Noca. Arbitragem deixa o jogo correr. Aplica a vantagem. Tentou cruzar. Mandou alto demais. A bola viaja. Fim do segundo tempo. Tudo igual no placar. Fim do segundo tempo. 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 A CIDADE NO BRASIL